Vamos falar então de ansiedade? Você já deve estar sentindo uma certa ansiedade por conta do fim do ano. Aliás, esse foi um ano permeado por ansiedade, né? Por conta da pandemia. Mas mesmo sendo uma época de festas e confraternizações, principalmente neste ano, a ansiedade acaba ficando um pouco maior, né? Que é a ansiedade de fim de ano. E aí vem alguns sentimentos também. Agora então, a gente muitas vezes sente medo, sente tristeza, sente saudade, sente angústia, sente frustração com a proximidade do Natal e do Réveillon. De repente de olhar para trás e falar, puxa, 2020 passou e o que eu fiz? Sabe que essa ansiedade ela é negativa, né? A reflexão é sempre positiva, da gente olhar, perceber nossas ações, quando a gente pode mudar as coisas, mas tem coisas que a gente não muda. E quando essa ansiedade cresce, ela adoece. Então a gente vai, com a ajuda da medicina chinesa, entender como é que a gente dribla essa ansiedade. Quem me ajuda nesse assunto é a terapeuta de medicina chinesa Sol Medeiros via Skype. Como vai, Sol? Quanto tempo? Tudo bem com você? Oi, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para todos os telespectadores. Para mim é uma honra estar aqui, contribuindo com esse tema tão importante, né? Que é a ansiedade que a gente está vivendo em um momento tão complicado e tão delicado, né? Na vida de todos nós. Perfeito. Olha, eu não sei se as pessoas todas sentem o local do corpo onde a ansiedade aflora, mas eu sinto a ansiedade bem no meio, na boca do estômago, assim, aquele geladinho, né? O frio na barriga. Só que isso constantemente é ruim. Às vezes é mão gelada também, o coração mais acelerado. É isso mesmo? É, é isso mesmo. Porque, assim, os sentimentos, as nossas emoções, elas fazem parte de todos nós. Como você falou, né? No início do programa. A gente aprende as coisas, mas às vezes a gente não coloca isso em prática. Então, a ansiedade, na verdade, quando ela é direcionada a nosso favor, ela é muito boa. Por exemplo, a gente vai entrar aqui no ar, a gente vai falar, então, você falou daquele friozinho na barriga de estar aqui falando com tantas pessoas. Então, isso é natural do ser humano, porque faz o quê? Faz a gente se movimentar, fazer me colocar para a vida de acordo com os meus princípios, os meus propósitos e com os meus valores. Então, isso é o lado bom da ansiedade que pertence a todos nós. Quando a gente começa a direcionar essa ansiedade de uma maneira muito mais acelerada, a gente começa a colocar ela com muitas questões na nossa vida, e aí ela fica acelerada no nosso corpo. E aí, então, quando a gente começa a sentir coisas nas questões físicas, como, por exemplo, a boca começa a ficar seca, dá aquele friozinho na barriga, algumas pessoas têm algumas questões, começam a ter a palpitação, sente o coração bater mais forte, sente falta de ar, e assim vai, conforme a vida de cada pessoa. Isso, se for um dia, dois dias, não tem problema, Cláudia. A questão é quando isso vira já a rotina da pessoa, quando a pessoa já vive nessa coisa acelerada. Então, vive muito corrido, né? A gente tem uma vida que hoje parece que a gente tem que ficar fazendo, fazendo, fazendo. Quanto mais a agenda estiver cheia, das seis da manhã até dez horas da noite, parece que é bonito viver nessa correria do dia a dia, né? Às vezes a gente fala com uma amiga, aí, amiga, eu não posso falar com você agora, que eu tô numa correria e eu não consigo falar. Então, a nossa vida, ela precisa de pausas. Eu tenho uma agenda super cheia, assim como você tem, e muitas pessoas que estão aqui nos assistindo. A diferença é que a gente precisa, ao longo desse dia, né, Cláudia, ir colocando essas pausas na nossa vida. Eu, por exemplo, entre um atendimento e outras, eu faço práticas de medicinação, faço um alongamento, né? Então, a gente precisa ir aprendendo ao longo da nossa vida e colocando pausas, pra gente não entrar nessa loucura que o mundo pede, que a gente tem que estar, parece que sempre, correndo. Eu não sei correndo pra quê e nem pra onde. Quando eu sei pra onde eu estou indo, essa minha agitação, ela me direciona de uma maneira favorável pra eu atingir, então, os meus objetivos, as minhas metas, de acordo com os meus valores, os meus princípios. Perfeito. Então, a gente consegue driblar essa ansiedade só com essas pausas? Ou, através de outras técnicas, a gente pode? Porque, às vezes, a ansiedade, ela fica muito grande, né? E muitas pessoas falam, puxa, primeiro eu queria tentar a medicina chinesa, porque sei que é mais natural, não quero ir agora procurar uma ajuda medicamentosa. Tem mais alguma coisa que as pessoas possam fazer, Sol? Essa questão do medicamento que você colocou é bem importante, porque, assim, o Brasil, infelizmente, Cláudia, desde 2017, é o país que mais consome remédios ansiolíticos. Em determinados momentos, a pessoa está vivendo uma crise muito grande, ela já deixou que essa ansiedade tome conta dela, se você toma um remédio por um curto período de tempo, até seu corpo se estabilizar, não tem problema. A questão é a pessoa ficar viciada nele. Existem várias técnicas que dá para a gente colocar na nossa vida que fazem com que a gente tenha menos ansiedade. A primeira dica que eu dou é isso, a gente entender o que a gente quer, Cláudia. Então, não adianta só eu querer fazer pausas na minha vida ou praticar uma meditação se eu não sei para onde eu quero ir, que essa ansiedade vai me levar. Quando a gente não tem nossos valores bem estabelecidos, quando não tenho metas e objetivos, eu fico aderido. Então, tudo que vem de fora acaba me chamando a atenção. Então, eu quero ter aquilo na ansiedade de que aquilo vai suprir essa minha agitação, um vazio, uma angústia, um medo, sei lá, enfim, a emoção que a pessoa está. Quando a gente sabe para onde a gente quer ir, fica mais fácil eu direcionar aquilo. Quando a gente tem aquela velha história, meu barquinho está lá no mar, a deriva, conforme o vento vai batendo, ele vai indo. E aí, a gente não consegue se realizar na vida, a gente não consegue nada. E aí, o que acontece? Uma outra questão também que é muito importante. A gente fica se comparando com as outras pessoas. Então, eu olho, nossa, a vida da Cláudia é muito interessante. Gostaria de ter uma vida como ela e quero comparar com a minha. Ou o contrário. Então, quando a gente começa nessa comparação, automaticamente, a gente já quer ter aquilo. E aí, isso também vai gerando uma ansiedade. Então, a única comparação que a gente pode fazer é com a nossa própria vida. Então, com a linha do tempo, de acordo com os meus passos que eu for dando ao longo da minha própria existência, sem eu me comparar com as outras pessoas. E isso hoje, com as redes sociais, fica muito evidente. Eu entro lá na rede social, começo a ver a vida da outra pessoa, ou acredito que a da outra é mais interessante que a minha. E aí, eu começo a me frustrar, quero ter aquilo e fico naquela ansiedade e não volto. Uma outra coisa também que é muito importante as pessoas terem isso como consciência, além dessas pausas, que pausas são essas que eu faço? Eu faço pausas para mim, mas ao invés de eu estar trabalhando, eu estou na rede social? Então, isso não é uma pausa. Quando eu falo pausa, é a gente, por exemplo, escrever aquele sentimento que está vindo. O que aquela emoção está trazendo para mim de mensagem? Eu tenho um caderno, que eu até trouxe ele aqui, onde eu anoto as coisas ao longo do dia, ou nem sempre todos os dias, mas o que é aquilo que está querendo trazer para mim de mensagem? Porque sempre tem. Então, essa ansiedade que vem de uma maneira mais patológica, que traz aquela palpitação no peito, que eu, inclusive, já tive crise de até parar no hospital, aí você vai lá, faz o eletro, e não dá nada mesmo você sentindo o seu coração bater de uma maneira mais acelerada. Por quê? Ainda está nesse nível só, no nível energético, não está ainda na questão física, que ainda bem. Quando a gente começa a escrever, a entender, voltar mais para dentro, o que isso quer me trazer como mensagem, ao longo da vida, a gente vai vendo que a gente ganha um mapa e a gente não fica tão à mercê dessa ansiedade, que aí eu sei direcionar. Então, fazer pausas é parar para prestar atenção na respiração, que é a meditação. Depois, se der tempo, até posso passar um exercício aqui para os seus telespectadores. Ter esse hábito de escrever. A gente pode ligar para uma amiga, conversar com alguém, já que a gente está num momento que a gente não pode, estar junto, abraçar, estar gostosinho. Então, essas pequenas pausas, elas também têm que ter um propósito. Fazer, ter um hobby, pode ser cozinhar, abordar. Aqui no seu programa é ensinado tantas coisas bacanas para que as mulheres possam ter essa rotina de fazer esse hobby. Porque o hobby, o que é? É fazer algo que não tem um objetivo final, que seja muito grande. Eu faço única e exclusivamente para mim. E a gente precisa disso, né? Esses trabalhos manuais, principalmente para nós, mulheres, que acabamos tendo mais demandas, ele é muito importante, Cláudia. Perfeito. Então, vou fazer o seguinte. Vou te pedir dois minutos e eu quero fazer o exercício. Quero proporcionar também essa possibilidade para os nossos telespectadores, tá bom? Tá bom. Então, eu volto já, já, para a gente fazer o exercício com a Sol Medeiros, hein? Vamos aprender a dar essas pausas com qualidade, né? Agora eu volto aqui com a Sol Medeiros, eu vou até sentar aqui para poder ficar mais acomodada. Acho que eu vou sentar aqui que fica melhor, assim. E eu vou fazer esse exercício também. Sol, vou te acompanhar por aqui. Tem um outro monitor ali, vou ficar te olhando dali. Vamos lá, pode começar o exercício. O que é que a gente vai aprender? Na verdade, a gente vai aprender a colocar o nosso foco na respiração, que meditar, na verdade, é isso, né? Então, a gente colocar o foco na respiração no ar que entra e sai das nossas narinas. É um exercício que parece que é muito difícil, mas, assim, tudo é treino. Quando a gente é criança, que a gente vai aprender a escovar dente, a gente escova o cabelo, cai no olho, mas depois isso vai virando um hábito. E, de preferência, fazer isso na parte da manhã ou então quando tiver aquelas crises, né? Mesmo estando em casa com muita família, né? Por conta da pandemia, que às vezes a gente não consegue sair, se não tem um lugar específico da casa, que eu falo, sempre tem um lugarzinho que ninguém vai nos incomodar, que é o banheiro. Então, dá para ir lá fazer esse exercício para a gente poder acalmar o nosso coração. Então, assim, ele é muito simples. Então, primeiro, né? Gostaria que as pessoas fechassem os olhos. Eu não vou fechar os meus para poder instruir vocês. Então, assim, aí fechando os olhos, começando a tomar consciência do ar, né? Que vai entrando nas nossas narinas. Isso prestando atenção no ar que sai. Fazer de preferência três ciclos respiratórios desse, né? Inspirando, enchendo sempre bastante tórax, né? Com bastante ar. Quando fizer esse exercício, coloque um leve sorriso no seu rosto. E quando inspirar, vai inspirando sempre assim. Amor, gratidão. Tudo que você quer que a vida inspire, que a vida entre em você e ela possa impulsionar você. E quando a gente exalar, colocar o ar para fora, né? Imagina que tem uma fumaça escura saindo, toda essa ansiedade que vai deixando a gente inseguro, vai deixando, às vezes, a gente frustrado. Então, inspirando. O que você quer para você? Amor, gratidão, beleza, calma. Aí você pode inspirar uma luz que você quiser, uma luz dourada, uma luz rosa. e ir sempre soltando, inalando essa ansiedade, sentindo ela saindo do seu corpo. E quando você estiver finalizando, você pode colocar as duas mãos assim sobre o seu coração e sentir esse coração, né? Batendo, né? Que ele impulsiona todo o nosso sangue. Através dele que a gente está vivo. E quando a gente sente o nosso batimento cardíaco, isso vai dar, olha, está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Vai tudo melhorar, isso vai passar. E você pode ficar aí o tempo que você quiser, assim, você com você mesmo. Então, essas pausas, fazendo esse exercício, duas vezes, três vezes, ele não tem contraindicação. A gente pode fazer ele quantas vezes necessário. Eu faço sempre de manhã e no momento que, às vezes, eu também estou na minha agitação, que eu paro, pelo menos faço uns três ciclos respiratórios e sempre finalizo com a mão no coração, que a gente sente que está vivo. Isso é muito importante. a gente sentir que tem algo batendo e que me está vivo, que eu tenho a possibilidade de fazer diferente. Então, a partir de agora. É um exercício muito simples, mas ele é extremamente eficaz, Cláudia. Que delícia! Olha, agora eu já fiquei leve. Espero que você tenha feito aí na sua casa também, porque foi gostoso, né? Sol, muito obrigada. Que você tenha um final de dia maravilhoso, viu? Eu vou passar aqui os seus contatos. Gente, é solmedeiros.com.br Tem um canal no YouTube que é Sol Medeiros, no Face Espaço Sol Medeiros e no Insta Sol Medeiros. E o telefone dela é o 11993767637. Obrigada e até a próxima. Tudo de bom. De nada. Obrigada pra você. Um bom atopo a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Ai, que delícia, né, gente? Coisa boa demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.